Amami Dhanvantari Madhidevam Muito bem, chegamos com algumas questões cabeludas lá no Telegram, muito bem, muito bom, parabéns aí vocês pela revisão, vamos abrir aí o Telegram. Ok, o Berimbau da Bela, verdade, vamos adiante, chegando aqui, tá, a lista dos Sidantas que a gente chegou a ver, o que são Sidantas? Vamos começar com essa pergunta, vamos lá, Jaine, que está com a câmera fechada, Jaine, o que são Sidantas? São princípios, como posso dizer, tipo, básicos que vão... É tipo, algo que não... aí eu não sei se eu sei explicar exatamente, mas é tipo um princípio básico que não é questionável, você não sabe? Não é que não seja questionável, é que no geral não vai ser questionado, ok? Os Sidantas são questionáveis, mas as pessoas no geral não têm interesse de questioná-los, porque elas acreditam neles, faz sentido para elas, ok? Mas faz sentido para elas e não para necessariamente todo mundo, ok, Jaine? Sim. Então, esse é chamado de núcleo duro do programa de pesquisa científico. É um lugar onde a comunidade dos cientistas, médicos, pesquisadores, a palavra que você quiser, vai falar, nós concordamos com este conjunto de crenças, nós concordamos com esse conjunto de princípios como se eles fossem algo natural, como se eles não precisassem nem ser provados, nem serem demonstrados, meio que todo mundo sabe que... Três pontinhos, que é por conta da gravidade que a maçã cai na cabeça do Newton. Enquanto não é todo mundo acreditando que a maçã cai na cabeça do Newton por conta da gravidade, aquilo não é o Sidanta. Depois que todo mundo vai na escola e é adestrado naquela visão de mundo, e todo mundo passa crescendo acreditando naquilo, é óbvio que é assim, como é que não vai ser assim? É claro que é assim, a ciência já disse não sei o que, etc. Isso se torna um Sidanta, isso é um princípio fundamental, axiológico, ele sustenta a fundação da construção do edifício. Ok, Jain? E o importante é o seguinte, todo sistema de conhecimento vai ter os seus Sidantas, vai ter os seus axiomas, vai ter os seus princípios fundamentais, que não são para ficarem sendo questionados a toda hora, a todo tempo, mas de vez em quando pode se questionar eles, não tem problema. Mas sempre que questiona esse núcleo duro do programa de pesquisa científica, o sistema fala assim, quem é esse cara, por que ele está querendo fazer que a Terra gire ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra? Entendeu? Quem é que está aqui bancando de Galileu aqui, querendo jogar lenha na fogueira? Ok? Então, a comunidade científica, ela resiste ao ataque aos Sidantas, com unhas e dentes, balas e carabinas. Ok? Não porque ela é irracional, mas é porque faz parte de qualquer programa de pesquisa. Ok, Jain? Imagino que sim. Sim. E por que estudar Sidantas é importante, Jaina? Já que eu estou com uma mão no teu pé, deixa eu pegar o outro. Por que estudar Sidantas é importante? Porque eles vão ser a base para que tu consiga compreender os próximos conhecimentos que vão vir. Não necessariamente. Você pode pegar um Ayurveda papagaiado e aprender um monte de coisa sem ter essa fundação dos Sidantas. Você pode simplesmente achar que aquilo dali é o normal, que aquilo é o natural, que aquilo é óbvio, que aquilo... É claro que é assim. Ok? Então, o Sidanta, ele não está aqui para, digamos, nos ajudar necessariamente a entender melhor o próprio conhecimento. Para que o Sidanta está aqui, hoje ainda? Eles vão ser um ponto de partida? Eles podem até ser um ponto de partida, mas eles vão ser uma fortaleza anti-bombardeio epistemológico. Se você pegar uma pessoa do mundo ocidental que fala medicinês, que fala bioquimiquês e etc., ele vai ter outros Sidantas. Ok? Isso já está claro? E a partir dos Sidantas dele, ele vai falar, ô alienígena, esses Sidantas daí, nada disso é ciência, nada disso é verdadeiro, nada disso é cientificamente comprovado e etc. Ok, ô Jain? Sim. Então, quando a gente conhece os nossos Sidantas, primeiro a gente desnaturaliza o nosso programa de pesquisa como sendo óbvio, natural, divinamente ordenado, porque está escrito nos Vedas ou qualquer coisa que você queira botar assim. Ok? Você problematiza o seu ponto de partida, isso ajuda você a se tornar destro em saber ser questionado sobre os seus pontos de partida e saber replicar. Nos pontos de partida do outro. Ok? Então, do ponto central, não é a gente discutir que o ponto de partida do Ayurveda é mais certo ou mais errado do que o da ciência, ou do que da homeopatia, ou do que do sistema de floragem bala, ou qualquer coisa que seja. Ok? É você saber que aquele sistema tem seus pontos de partida e você precisa gostar deles, você precisa acreditar neles. E isso não é uma decisão racional. Isso é uma decisão de fé. Você acredita. Você gosta. Da mesma forma que o outro vai acreditar. Um vai acreditar que o universo é mecânico e o outro vai acreditar que o universo é animista. Tem como provar? Não, não tem como provar. Isso é uma discussão científica? Não, isso é uma discussão filosófica. Ok? Então, quando a gente chega nos sidantas, a gente chega na filosofia da ciência para entender quais são os princípios ontológicos, axiológicos, epistemológicos, um monte de lógico grego no final. Que ajuda a gente a ter uma postura madura em relação àquele campo de conhecimento. Sabendo que, como todos os outros, tem seus pontos fortes, tem seus pontos tragos. Ok? Ficou claro, Jane? Sim. Muito bem. Você tem alguma pergunta sobre isso? Por enquanto, não. Ótimo. Solta aí do teu pé. Aí! Felicidade. Muito bem. Por favor, Bela. É que eu fiquei pensando que a ideia de estudar os sidantas também tem a ver com o fato de facilitar quando você vai se... Quando você vai discutir com pares, entendeu? Então, eu não preciso ficar dizendo para pessoas que já estudam a Ayurveda que existe o sidanta dos tridoshas, né? Porque é parte de que as pessoas já estão pensando nisso. Isso acaba acontecendo só no nível doutorado, pós-doutorado. Na média, as pessoas que você está discutindo nem sabem que aquilo é um sidanta. Entendeu? As pessoas simplesmente não têm formação superior no sentido de pensamento crítico, acadêmico, para entender que aquilo dali não é uma coisa natural. Ok? As pessoas no Brasil, hoje em dia, 80, 90% das pessoas que estudam a Ayurveda no Brasil hoje, estudam como ensino médio. Existe uma apostila, ela é uma bula papal, você engole aquilo dali e depois, quando apertarem o botão, você vomita aquele papagaio. Ok? O nível de pensamento crítico, ele é zero se não tem uma discussão sobre os sidantas. Porque os sidantas, eles vão começar a você permitir, por exemplo, lá quando vocês estiverem, né, algum momento lendo Tcharak Sanhita e tal, vocês vão ver que tem várias visões sobre quantos raças são. Tem várias visões sobre se os panchamahabutas ou o sistema de tridoshas deve ser colocado como um ponto central do paradigma ayurvédico. Se deve se chamar de tridoshas ou não. O que ganha-se quando se chama de tridoshas? Por que tem que se chamar de tridato ou não? Então, todas essas discussões são discussões que a gente poderia chamar de um nível de mestrado ou de doutorado. Ok? Onde os conceitos, eles não são apresentados como conceitos estáveis, perfeitos e seguros. Se problematiza conceitos. Ok? Tudo bem, Bela? Foi? Jean, por favor. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Sim. Uma questão do sidanto que eu acho interessante também levantar é que uma das importâncias, ao meu ver, é você saber que você está operando a partir de sidantas, de axiomas. Por que eu falo isso? Porque às vezes você está conversando com uma pessoa, às vezes, sei lá, tem amigos que são acadêmicos, assim, são cientistas, ou assim, e aí ele nega que ele está operando a partir de uma cosmovisão. É como se a cosmovisão dele fosse, assim, pura. Então, dá trabalho de você falar, olha, você também, de certa forma, está partindo de um pressuposto que é um sidanta na nossa linguagem. Só que, assim, então, dá a gente saber que a gente está partindo de um sidanta, eu acho que tem essa relevância, né? Que muitas vezes você parte de um ponto e você está inconsciente de que você está partindo de um axioma, de um fundamento básico. Então, isso acaba acontecendo em todos os campos de conhecimento, mas, quando esse campo de conhecimento, ele é majoritário, quando ele se torna uma ortodoxia, a benesse da ortodoxia é que ela não precisa discutir os sidantas dela. Institucionalmente, ela coloca fígado de ganso abaixo de todo mundo, ok? Então, quando a ciência fala assim, ah, isso é comprovado pela ciência, as pessoas não têm que comprovar porra nenhuma, basta dizer que é comprovado pela ciência, o que é aquele comprovado pela ciência, etc., é altamente questionável, por um milhão de aspectos. Mas, quando vocês estudam a filosofia do Ayurveda, por detrás da ciência do Ayurveda, vocês começam a entender que vocês precisam estudar a filosofia da ciência por trás do mundo mecanicista, beiconiano, decartesiano e um monte de outros, ok? Estudar, comprar um livro assim de filosofia da ciência, comprar um livro de história da ciência, etc., e dar uma lida, tem aquela playlist lá do Namastê também. Ajuda vocês a terem questionamento que, na média, hoje em ano, a maior parte das pessoas que fazem graduação hoje em dia, a não ser que seja de ciências humanas e olha lá, não vai saber do que a gente está falando. Se você falar com um engenheiro, se você... Posso pesquisar algum tipo de livro assim que tenha mais isso. Mas, por exemplo, a Karine estudou a vida dela inteira lá, medicina, biologia, etc., e sabe chongas disso, porque o mundo bioquímico, a playlist está no grupo, no YouTube, o único grupo que discute epistemologia da ciência é o de ciências humanas e olha lá, nem sempre um cara de ciências sociais vai saber filosofia da ciência, ok? Então, o nome desse treco que a gente está conversando é Filosofia da Ciência, epistemologia, ok? Então, essa playlist daqui, eu vou botar lá no Telegram, ela é uma playlist focada em pessoas que têm essa discussão do porquê do porquê, entendeu? Quando o filho pergunta o primeiro porquê. Ô pai, por que você está com esse fone azul e rosa aí? Aí, eu falo, meu filho, é porque eu acho ele bonito, etc., mas por que você acha bonito, pai? Ah, porque eu acho que eu fico descolado, dá um contraste com o verde, mas por que tem que dar contraste, pai? Aí você fala, pô, meu filho, não tem tanto porquê, não, eu simplesmente fui na loja, estava precisando comprar um fone e comprei, foi isso. Ah, mas por que você não comprou? Então, assim, esse tipo de pensamento chato, no sentido de que, cara, por que você tem que perguntar tanto porquê? É o que é, coisa que algumas pessoas vão gostar de fazer muito, mas todo mundo deveria fazer um pouco. O que é esse um pouco? É desnaturalizar os princípios filosóficos que você considera que não precisam ser questionados, que não podem ser questionados, que não devem ser questionados. Ok? Por exemplo, eu acho que foi, não sei se foi a Karina ou o dia que estava falando assim, ah, mas eu queria fazer um Panchamahabuta Chikitsa, eu não queria cuidar a partir do Vata Pitcafa, não lembro se foi a Karina ou não. E isso foi uma discussão que teve no Ayurveda. A gente deve usar o Ayurveda muito mais a partir dos Panchamahabutas para lidar com o processo de doenças? Sim, não, por quê? Tem gente que chegou a propor isso, a escola do Sushruta meio que arranhou um pouco para isso e tal, fez constituições mais com a descrição dos Panchamahabutas e etc. E não é que isso seja errado, mas a dinâmica que a gente vai ver, que é um dos Siddhantas do Ayurveda, do Samanya Vichesha Siddhanta, ele teve um impacto muito grande do ponto de vista da, vamos chamar assim, da racionalidade médica do Ayurveda. Ok? Mas a gente vai chegar nesses nomes. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.